É Nido É Nido Se tem É Nido Se tem putas dela é linho te pede a Terrona Se tem putas dela é linho te pede a Terrona Se sai com É Nido Novinha tu passa mal Se sai com É Nido Novinha tu passa mal Ela joga aqui de aboceta Enzima do pau, ela joga aqui de aboceta É impossível Esse polêmico da bachada tá lançando tipo Coréia do Norte Só lançamento tipo música Eu sou cacado, eu sou cacado, eu sou cacada Eu sou cacadinha, só você tinha segurando meu atal Sejam muito bem-vindos Bailão do Castelar, pode ficar à vontade, a partir de agora Aquecimento, o Paz Mapoa, aqui tá cheia de tesão No Castelar, pode tocar, ela não se segura no baile do castelã no baile do castelã no baile do castelã joga na xaliquinha pra cima da minha pica novinha safadinha pra você gostar 為什麼 no b cut no b runtime vem joga na xaliquinha pro cima da minha pica novinha safadinha pra você gostar Enzo pra você vai sadi Sejam muito bem-vindos, Bailão do Castelar, pode ficar à vontade, a partir de agora. Ei, a pombira, trompa da pombira, ei, a pombira, trompa da pombira, ei, a pombira, trompa da pombira, ei, a pombira, trompa do madrudo. Mas que filha da puta, que mina maluca, joga xereco, ela joga cabão, dela que é o morcão, ela que é o gordinho, é o Vale e o Madruka. É os cria que te pegam, te maltratam e te machucam. Então vem pianha, bem safado, sugito vai dar boceta. Então vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder com os rex da palmeira. Vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder, vai fuder com os rex da palmeira. Só sa ariga em cima, não fica no vinha, safada vai dar posição A novinha que cana serinha, caravinha, safada tá cheia de tensão Perde a linha, não dá na maconha, perda da sua, ela não caga o promisso Ela joga, se arrega com a posse, o novinha safada ela sempre faz isso Olha o bagulho, já fica serão, vai novinha que cana, o que é isso? Ela vai com a buceta de pinço, de pinço, de pinço Ela vai com a buceta de pinço, de pinço, de pinço Ela vai com a buceta de pinço, de pinço, de pinço Ela vai com a buceta de pinço, de pinço, de pinço Senta na noticina, senta na noticina Aqui no Castelar É a tropa do piranha Aqui no Castelar, ela só dá pra quem é bandido Aqui no Castelar, ela só dá pra quem é bandido Fode ela, só canela Fode ela, só canela O maruquinho, o menacrinho Banda pra ela, banda pra ela, banda pra ela Eu vim jogando pro topozão, trabalho nesse gole moção É o batatá, manda mão no chão, vem com o bumbum E na missão, o batatá, manda mão no chão Vem com o bumbum, e na missão O VT e o focal Soca, buçoca, 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 buçoca Senta na noticina Não é possível F.S. Polêmico da Baixada Tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo místico Cê tá na pica dos crímen Aqui no Castelar Aqui no Castelar Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Olha o movimento que ela desce Bota fica a mão do chão Bota Clock a mão no chão Bota fica na mão no chão Bota fica na mão no chão Fica de guarda de cinema Tem a Réminha Esse é o Mano Magri Bota pra ela Tenta na vida Bota, bota tudo lá dentro, maltrata na chota Tira, joga na boca, vai filha da puta soca Bota tudo lá dentro, maltrata na chota Tira, bota na boca, vai filha da puta soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Olha quem vem lá, puto embolado Costurado, embedrajado Com um administration estando o c***** E o fuzil tá muflado, olha quem vem lá puto e bolado Costurado e fitrajado, com bloco a puto no caralho E o fuzil tá muflado Quem é? Quem é? É o carinhão puto treinado Quem é? Quem é? É o esquilinho puto treinado Que te pega, te soca firme, te mete a piroca de cima pra baixo Que te pega, te soca firme, te mete a piroca de cima pra baixo Quem é? Quem é? É o carinhão puto treinado Quem é? Quem é? É o esquilinho puto treinado Quem é? Quem é? É o esquilinho puto treinado Quem é? Quem é? É o esquilinho puto treinado Olha e paga, olha e paga, olha e paga, olha e paga Sabe quem tá passando? É o carinhão, é o carinhão Olha e paga, olha e paga, olha e paga, olha e paga Sabe quem tá passando? É o esquilinho, é o esquilinho Vem bucetianos, criada, tropa do piranhão Vem bucetianos, criada, tropa do piranhão Vem bucetianos, criada, tropa do piranhão Pode com o manisquilinho, pode com o carinho Pode com o manisquilinho, pode com o carinho Pode com o manisquilinho, pode com o carinho Fante com o mano esquilino, fote com o carinho Bem bucketianos cri order Me dá bucetada e leva a pirocada Bucetada nia Tu me dá bucetada e leva a pirocada Vamos piroca unboxing por 5 por 3 1 1 2 3 da patina Os 4 da patina Fante com o mano esquilino Pode com o carinho, pode com o mano esquilinho As cretina quer piru Então vem foder, hoje os cara te pega Te burra o caralho, então vem com essa xereca Então vem com essa xereca Hoje quem te pega firma é o esquilinho ligeiro Pega, pega Mihirin Então vem com essa xereca Então vem com esse cozin Hoje quem te pega firma é o esquilinho ligeiro Pega, pega Mihirin Pega, 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 pega Tô não conhece o caskelar Hoje tu vai conhecer Hoje tu vai conhecer Lá no enco do amor E o esquilinho vai t've$$$ Lá no enco do amor Lá no enco do amor E o esquilinho vai t've$$ Lá no enco do amor Florece, foz dessa pta cachorra Vai sempre sentar nessa ola Me faz imitar que a vara Vai só ser leitada na cara 잡a a cara Vai sempre sentar nessa rola Me faz imitar que a vara Me faz imitar que a vara Hoje você fode, fode, hoje você fode, hoje você fode, fode, hoje você fode Não esplana pra ninguém que o esquilinho é o seu honga Não esplana pra ninguém que o lingerie é o seu honga Hoje você fode, fode, hoje você fode, fode, hoje você fode Não esplana pra ninguém que o lingerie é o seu honga Então vem fute o gostinho! Hoje você é um grave, não é possível F.S. Polêmico da Baixada tá lançando tipo Coréia do Norte Só lançamento tipo Miss Só lançamento tipo Miss Do Castelar Do Castelar Do Castelar Sebi aqui no morrão Sebi aqui no morrão Hoje você vai fuder Sebi aqui no morrão Hoje você vai fuder É a tropa do Plínio Quem vai comer você Suca pica no seu cu Mete firme no bucetão Lá no Plínio quem te come Albergue Rabi Cobalão Troparia com eles mesmo Então vem fazer hoje Troca com os cara do Plínio Menor do plantão do dia Sabado é uma pia No baile querendo Os cara que pega assim Troca com o Plínio Com os faixas preta do Plínio Troca com o Plínio Com os faixas preta do Plínio Troca com o Plínio Com os faixas preta do Plínio Troca com o Plínio Troca com o Plínio Relaxa Vai ficar molhadinha Quando eu der uma linguada Pode ficar molhadinha Quando eu der uma linguada Quer sagen, 베ce, буia, me souco-ta o Plínio Troca com 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 o Plínio Bota, bota tudo lá dentro, maltrata a minha xota, tira, joga na boca, vai filha da puta só Bota tudo lá dentro, maltrata a minha xota, tira, joga na boca, vai filha da puta só Ela piou no castelar querendo o food e gostosim Usou lança, black lança, fumou vários baseadinhos Depois ela foi pra treta e deu a buceta pro Manelin Deu a buceta pro Manelin, deu a buceta pro Manelin Depois ela foi pra treta e deu a buceta pro Manelin Depois ela foi pra treta e deu a buceta pro Manelin Deu filhada por, ilhada por, ilhada puta Ou você me bota, ou você me chupa Deu filhada por, ilhada por, ilhada puta Ou você me bota, ou você me chupa Fica de quadripe novo, é Link de tapiru Fica de quadripe novo, é Link de tapiru É Link de tapiru É Link de pega bolado, é Link de pega bolado Toma sequência de Vapo, 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 Vapo 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 O baile do Castelar, no campo tá foda Só chucar gostosa, várias piranhas de fora Só chucar gostosa, várias piranhas de fora Quando RG toca braba, ela joga bunda, ela joga chota Quando RG toca braba, ela joga bunda, ela joga chota Joga bunda, ela joga chota Joga bunda, ela joga chota Puta que pariu, mas que baile foda Puta que pariu, mas que baile foda Sabadão no Castelar tem garrafamento de chota Saca quê palinho, as que vai de foda Saca qué palinho, as que vale foda Sabadão no Castelar tem superhero de chota Sabadão no Castelar tem heroes de chota Vai bater, vai bater, vai bater xota com pau Guilherme papap that foda Guilherme pi b碗 sodium Pronto Olha aí vem pra putaria Vem da porra da Bucinta Vem foder com os fachas aqui do murro da Palmeira Olha aí vem pra putaria Vem da porra da Bucinta Vem foder com os fachas aqui do murro da Palmeira Bota tudo lá adentro Maltrata a minha choca Tira e joga na boca Faz filha da puta só Hoje ela tá querendo a energia Tá querendo o cachorrada Vem foder com o Peter Clarke Vem com o putão do bala Hoje ela tá querendo a energia Tá querendo o cachorrada É bandido de favela e corre em perigo Me chamar no WhatsApp e tá com dentro amigo Eu me apaixonei por ele Eu sei não me chupo, desço na piroca dele Eu sei não me chupo, desço na piroca dele Eu sei não me chupo, desço na piroca dele Eu me apaixonei por ele Do Castelar Do Castelar Do Castelar Nem piranha pro Castelar Do Castelar Vai na equipada, quer piar no Castelar O que é 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 Não é possível, F.S. polêmico da baixada tá lançando tipo Coreia do Norte, só lançamento tipo míssil. Copa do piranha, cá sei lá, Copa do piranha, Que é putaria, beijo. Vem, 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 foca bem, é que hoje você joga em casa, ou com a seleção do xé pode ficar vantagem, que aqui tá gostosinho. Tu vai fuder com piranha, com VT ou maluquinha, aí ficou maneiro, hoje tem putaria. Tu vai dar pro mano, estrala carinhão e o menor cria, vem mano lá lá, convoca só as bravas. Chama o rato, mano, bode hoje sem cachorrada, embrasadão de lança, chama ela Ziquini, hoje você vai fuder ela na base do N, que isso aí garota, vem pode chegar, hoje você vai fuder com os menino do Castelar, que isso aí garota, vem pode chegar, hoje você vai fuder com os menino do Castelar. Tô lançando essa pato, no baile do Castelar, tô lançando essa pato. RG vai comer seu cu, ele te mete o peru, o 2K vai comer seu cu, ele te mete o peru, o Rian vai comer seu cu, ele te mete o peru. Pua Cifu… Ipina크�imina… Pá 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 Bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento é pular nessa safada. Bunda para, bunda, bunda trava, faz o movimento é pular nessa safada. Fudeu bruto, pra dar pros fachado rola. Fudeu bruto, pra dar pros fachado rola. Na meia noite essa puta brota, back porrola pra dar a xoxota. Sobe escadão com a cosinha de força, é da doida pra sentar na piroda. Na meia noite essa puta brota, back porrola pra dar a xoxota. Sobe escadão com a cosinha de força, é da doida pra sentar na piroda. Ela faz o paciente da pica, paciente da pica, paciente da pica. Back porrola, tu rola. 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 Mas ela diz que é santinha, mas adora uma piroca. Fudeu bruto, pra dar pros fachado rola. Mas ela diz que é santinha, mas adora uma piroca. Fudeu bruto, pra dar pros fachado rola. Na meia noite essa puta brota, back porrola pra dar a xoxota. Sobe escadão com a cosinha de força, é da doida pra sentar na piroda. Na meia noite essa puta brota, back porrola pra dar a xoxota. Sobe escadão com a cosinha de força, não dá pra sentar na piroda. F.S. Colêmico da Baixada tá lançando tipo Coreia do Norte. Só lançamento tipo mísseis.